Eu peço desculpas por esse leve atraso e também informo que no auditório térreo nós estamos também com o espaço que está funcionando que é, porque esse evento ele é transmitido pela internet então vai estar funcionando lá no telão com direito a participação, fazer perguntas e tudo. O nosso horário previsto para término é 16h30 e aí a gente quer que a palestrante, a nossa convidada possa falar com tranquilidade e também depois a gente abrir para os debates. Então eu vou convidar a doutora Adriana de Melo para que ela venha compor a mesa. Quero agradecer a honra de tê-la aqui conosco e justificar, eu vou fazer a apresentação acho que o ônibus acabou de chegar eu estou vendo que estão chegando as pessoas e eu quero justificar a ausência do professor doutor Antônio Ivo de Carvalho que nós, esse evento é um evento do Centro de Estudos Juliana de Oliveira Suassuna do Departamento de Direitos Humanos e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública e o Centro de Estudos Estratégicos o CE da Fiocruz o doutor Antônio Ivo de Carvalho é o coordenador desse centro ele deveria estar aqui conosco mas por um problemazinho leve de saúde ele está com um pequeno derrame em um dos olhos e aí ele precisou de ir ao médico nesse momento e justificando a ausência mas de qualquer forma participantes do CE estão aqui presentes o evento continua sendo um evento em parceria o que nos honra muito porque a gente tem feito a gente já está com a história de fazer alguns eventos junto com o CE e tem assim se mostrado extremamente muito importante e tem dado muitos frutos dos eventos que nós fizemos tem desdobrado algumas atividades eu quero aproveitar só enquanto as pessoas já sentam aqui os alunos por favor as vagas estão aqui reservadas os alunos que estão chegando agora eu queria só fazer uma divulgação para a quinta-feira próxima que também é um evento do centro de estudos do DIS as violações tem esses cartazes que estão aí fora as violações de direitos humanos e a resistência das mulheres atingidas por barragens primeiro que a questão das mulheres é uma questão que é muito cara que é muito importante para o departamento de direitos humanos além do que mais uma vez na questão das barragens também as mulheres elas têm maiores problemas primeiro porque primeiro porque as mulheres elas ou às vezes elas estão em casa tomando conta né Miriam por favor aqui na frente o espaço que a gente deixa reservado para os alunos primeiro que elas às vezes estão em casa tomando conta da família ou então quando é ameaça qualquer coisa qualquer tempo mais assim que possa gerar alguma coisa elas correm para casa para tomar conta ou dos seus filhos ou dos seus idosos e com isso a morte das mulheres é muito maior né nessa questão das barragens e existe uma associação a nível nacional né que vai estar aqui serão elas próprias que vão aqui falar elas se organizaram é um evento que será tão importante e tão bonito quanto esse e todos vocês estão convidados bem agora eu vou de fato começar o nosso evento eu teria que passar muito tempo né anunciando a doutora Adriana Ramos de Melo mas eu vou ser bastante sucinta e tentar dizer que primeiro que ela é a juíza responsável do juizado da violência doméstica e familiar né contra a mulher do município do Rio de Janeiro ela também é coordenadora do núcleo de pesquisa de gênero raça e etnia e também é presidente do fórum permanente da violência doméstica familiar e de gênero da escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro então como eu falei bastaria eu teria que levar muito tempo eu perder a fala dela apresentando eu acho que essas três coisas já mostram primeiro né que é uma juíza que se dedica né a esse campo da violência ao campo do gênero da raça e da etnia e eu tive a oportunidade queria fazer aqui esse relato muito rapidamente eu tive a oportunidade de ter de quinta-feira pela manhã está na Imerge num evento que aconteceu em que ela apresentou o relatório da pesquisa de uma pesquisa que ela está desenvolvendo dentro do núcleo desse núcleo que ela é coordenadora esse núcleo que é um núcleo da Imerge também e que dentro desse núcleo ela está desenvolvendo uma pesquisa e foi assim o primeiro relatório que ela estava apresentando que é uma pesquisa sobre a questão do estupro coletivo né que é uma realidade muito violenta que a gente tem se deparado nos últimos anos né que então foi bastante discutida essa questão de uma forma muito séria acadêmica com metodologia muito importante e que a gente assim ficou gostando muito de ter participado da possibilidade de participar e eu também quero dizer que eu tenho a honra de informar né assim primeiríssima mão que a doutora Adriana ela passa a compor o quadro do departamento nessa formato de pesquisadora colaboradora né a partir de agora a gente está só fazendo as formalizações dos ofícios ao mesmo tempo que eu também quero mais uma vez agradecer e dizer da honra de ter aceitado o convite também de ser pesquisadora colaboradora do núcleo de pesquisa da Imerge então estamos extremamente felizes vamos discutir um tema que é extremamente doloroso para todos né da sociedade todos e todas que estão aqui que estão fora daqui é um tema extremamente difícil mas que a gente precisa discutir para que a discussão possa fazer com que nós nos organizemos e possamos enfrentar esse tema né o feminicídio é o último ponto é como a gente poderia dizer o fundo do poço na questão Tânia aqui na frente por favor quando a gente chega na na questão da violência contra a mulher né é o último ponto que a gente pode chegar quando a morte né quando a vida dessa pessoa é tirada pelo fato dela ser mulher então é é difícil discutir esse tema dói muito mas é fundamental o enfrentamento desse tema nós precisamos fazer com que esse tema não seja mais um tema de importância porque acontece muito mas que ele seja um tema que passe a fazer parte de um passado de uma história lamentável que a gente passe a contar então doutora Adriana eu quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e está à sua disposição eu que agradeço gostaria de agradecer em primeiro lugar a Marilena Barros essa que é professora que eu tive parcei a ter mais contato ano passado e as nossas pesquisas elas se combinam elas a sua área de pesquisa quanto a nossa na escola da magistratura tem muita afinidade e para mim é um prazer estar aqui hoje gostaria de agradecer também ao professor Antônio Ivo que eu sei que não pôde estar aqui do centro de estudos estratégicos da Fiocruz pela oportunidade de estar falando esse tema aqui esse que é um tema que foi objeto da minha pesquisa de doutorado eu fiz doutorado nos anos de 2010 2011 concluí em 2015 e me debrucei bastante sobre a morte de mulheres em razão do gênero e aí antes de adentrar esse tema eu acho importante falar do lugar que eu ocupo aqui eu ocupo aqui um lugar na verdade estudante do tema dos estudos das mulheres da vida das mulheres e porque que as mulheres sofrem tanto com a violência contra a mulher meu lugar aqui não é de juíza é importante eu ressaltar isso tenho interesse na matéria de gênero por isso tenho me debruçado bastante nesses estudos e eu acho que na verdade quando a gente consegue unir a prática com a academia é muito importante mas também é uma dificuldade conversava eu ali com a médica que ajudou a gente na implantação da sala lilás que unir a prática da magistratura com a prática com a academia é muito complicado e desde já agradeço e cumprimento todos os colegas juízes e juízas que estão aqui porque não é fácil fazer mestrada e continuar trabalhando mas é um convite que eu faço que dá para fazer é difícil mas vale muito a pena porque aí toda a nossa prática fica diferenciada a partir dos aportes teóricos que nós temos com a academia o tema é um tema árido mas por que esse tema feminicídio eu comecei a ter interesse sobre o tema há cerca de 15 anos atrás quando eu comecei a receber alguns casos na verdade de tentativa de homicídio de mulheres não havia figura do feminicídio era o homicídio comum e aí eu comecei a receber esses crimes na modalidade tentada tentada por que porque eu não tenho competência na ocasião não tinha nem hoje tenho para julgar os crimes dolosos contra a vida só os crimes comuns de modo que eu comecei a receber aquilo por que eu estou recebendo esses crimes que na verdade são tentativa de homicídio e eu comecei a ver que havia em grande parte desses crimes tentados uma desclassificação por exemplo para um crime menos grave que é a lesão corporal dolosa mas por que porque o homem na sétima na oitava facada ele desistiu voluntariamente aí o tribunal do júri desclassificava e me mandava aqueles casos e isso começou a me incomodar de alguma forma como é que uma pessoa desfere sete facadas e na oitava ele desiste e aí com um despacho de não teve intenção de matar até que um outro caso também que eu peguei de uma mulher que enfim naquele momento de ruptura do relacionamento o marido não aceita e atéia fogo nessa mulher ela tem 70% do corpo queimado como ele socorre essa mulher também o júri entende que na verdade houve uma lesão corporal dolosa então esses dois casos para mim foram emblemáticos e a partir daí eu comecei a estudar por que que essas mulheres morrem em que contexto que essas mulheres morrem e aí eu fui não só para o ambiente doméstico mas também estudar os demais contextos das mortes de mulheres e aí você vai começando a fazer toda uma pesquisa em relação à história da mulher por que que a mulher é tão ou mais vítima de violência doméstica não falo da violência urbana mas da violência doméstica do que as mulheres e aí antes de adentrar ao tema né a feminicídio né como violação dos direitos humanos como a violência mais extrema que uma pessoa pode sofrer que é a morte eu gostaria de passar um vídeo é um vídeo curtinho mas que fala um pouquinho dessa parte cultural do lugar em que a mulher ocupa na sociedade então eu vou pedir licença para ver se vocês podem assistir e em seguida a gente adentra especificamente ao tema tchau 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 Amém. Amém. Maria José. Maria José. Ô Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é o lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai menina, vê se tu me ajuda Maria José. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bom Maria? Tudo bom Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peça, mãe. Peça, mãe. Peça, mãe. Peça. Peça, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não está nuca a necessaire. Ouija, Stress. Ele não se sentiu. Ele nunca está permitindo o avião. Vamos, gente. Ô, Lourdes Ô, Lourdes Ô, Lourdes Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lourdes? Tu não sabe o que é que nem algum lugar pra tu ficar agora? E vem de ficar perdendo tempo desenhando o nome Vai lá pra fora arranjar o que fazer, vai Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai, menina Vê se tu me ajuda, Lourdes Fica aí fazendo um nada Desenhando um nome E aí 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 Bom, eu quis passar esse vídeo E esse vídeo E esse vídeo é do governo do Ceará Ao tema, né? E aí E aí E aí Tem um livro E aí 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 país e ela escreve esse livro que é um primor e ela diz o seguinte, que nenhuma economia mundial, nenhum país vai ser desenvolvido plenamente, humanamente falando, desenvolvido enquanto não houver para as mulheres os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. A gente não está falando no feminismo contra machismo ou homens contra as mulheres, mas ela diz que nenhuma sociedade plenamente desenvolvida pode esquecer, principalmente no que se refere à educação das mulheres. E Marta Nussbaum, ela quando escreve esse livro, que eu recomendo, ela escreve esse livro, já tem tempo, isso foi em 86, ele está aqui em espanhol, Las Mujeres e Desarroio Humano, mas esse livro é quase uma bíblia e eu não encontrei tradução para o português para indicar para vocês, mas no espanhol dá para ter uma grande compreensão. E Marta Nussbaum fala o seguinte, ela chegou a uma lista das 10 capacidades centrais do ser humano e ela diz que nenhum país pode ser desenvolvido se não pensar e agir de acordo com essas 10 capacidades. Ela diz que o primeiro é o direito à vida. Homens e mulheres têm que ter direitos plenos, iguais à vida. E ela explica por quê? Não morrer prematuramente por falta de assistência ou cuidado é um direito humano indispensável. Ela fala do direito à saúde física, ser capaz de ter uma boa saúde, inclusive saúde reprodutiva, alimentar-se adequadamente, ter produção adequada. Ela diz da integridade física, não ser vítima de violência e aí já adentrando um pouco ao nosso tema. O direito dessa mulher poder circular livremente pelos lugares, ter oportunidade de satisfação sexual e liberdade de escolha em assuntos reprodutivos. Esse que é um direito praticamente negado às mulheres aqui no Brasil. quarto, quarta capacidade que ela diz, sentidos, imaginação e pensamento. Ser capaz de usar os sentidos, imaginar, pensar e raciocinar e de fazer essas coisas de uma maneira verdadeiramente humana, entre aspas. uma maneira informada e cultivada uma educação adequada. Ter direito à educação é uma capacidade humana que é indispensável a qualquer pessoa. Emoções. Ser capaz de amar livremente quem nos ama e se preocupa por nós. Quando alguém sente medo de andar na rua, quando alguém sente medo de voltar para casa, está ali sendo um negado, um direito intrínseco, que é o direito à emoção livre. E ela diz um dos mais importantes, uma das seis, das dez capacidades aqui, duas que ela reputa as mais importantes, razão prática. Ser capaz de formar uma concepção de bem para si mesmo e de refletir criticamente sobre o planejamento da própria vida. Vocês viram no filme que a menina não tinha capacidade de planejar a própria vida. Ela não tinha condição de exercer a sua liberdade de fazer o que ela quer. E isso é uma capacidade humana intrínseca e das mais importantes, que ela denomina razão prática. Marta Nussbaum fala em razão prática. Afiliação. A sétima capacidade humana que ela reputa, das mais importantes. Ser capaz de viver com os outros e por outros. Ter base social para o autorrespeito e a não humilhação. A pessoa ser capaz de entender que ela está sendo humilhada. Nem todo mundo tem essa capacidade. Isso seria uma capacidade humana também indispensável. Lazer é a oitava capacidade humana. Ser capaz de rir, de brincar, de participar de atividades de recriação. Também é considerado uma capacidade humana. Controle sobre o próprio ambiente. A décima capacidade humana. Político. Ser capaz de participar de escolhas políticas. Ou seja, de votar e ser votado. Material. Ser capaz de ter propriedade. E ela discute essa última capacidade. A capacidade humana de ter propriedade. Ela não sabia, Marta Nussbaum, antes de ir para a Índia, que aquilo era tão importante para as mulheres. Por quê? Porque na Índia, as mulheres não podem ter propriedade. Vocês sabiam disso? As mulheres não podem herdar herança. Quem herdam são os homens. Então, ter propriedade, para Marta Nussbaum, segundo os estudos dela, é uma capacidade humana indispensável. E ela fala aqui, em outras espécies, ser capaz de viver com preocupação por, e aí ela cita o meio ambiente, plantas, animais e o mundo da natureza. Há muitas mulheres lhe são negados esse tipo de direito. Então, essas dez capacidades humanas, ela diz que todo o mundo, e que principalmente as mulheres e as intelectuais, as feministas americanas e europeias, deviam se preocupar com essas capacidades humanas, e olhando para as mulheres dos países pobres. Índia, grandes países da Ásia, a América Latina é um dos continentes onde as mulheres mais morrem, e o empobrecimento feminino é do maior alto grau. Então, quando ela sai, Marta Nussbaum sai dos Estados Unidos, que ela diz que é uma bolha, e vai para a Índia para pesquisar e estudar como as mulheres ali vivem, ela traz essa contribuição que é esse livro e todo um estudo que ela faz a partir da economia. Por que as mulheres tanto sofrem, por exemplo, quando o país é em desenvolvimento, como se quer dizer, mas quando os países são pobres, em grande parte a essas mulheres lhe são negados. Direitos mais básicos, por exemplo, como o direito à educação, à saúde, e, sobretudo, que já é o tema da nossa palestra, ou da nossa conversa, que eu prefiro dizer, há uma vida livre de violência. Ninguém consegue estudar, ninguém consegue procurar um organismo de saúde, ninguém consegue sair se ela tem medo da violência. Então, uma vida livre da violência, está previsto na Convenção de Belém do Pará, que a gente vai tratar, e eu queria, antes de adentrar a esse tema, falar um pouquinho sobre essa questão cultural em que a gente vive, onde as mulheres ainda são colocadas no ambiente privado e no espaço reservado, por exemplo, de cuidadoras. E aí, vamos já adentrando, o tema que me foi proposto, fazer o link com os direitos humanos, e não pode deixar de ser. E aí, a gente fala, rapidamente contextualizando a questão do feminicídio, nós não temos dados que não sejam da saúde, os dados que nós utilizamos para estudar a morte de mulheres é da saúde, sabia, Marilena? Dentro do Ministério da Justiça, ou da própria Segurança Pública, nós não temos ainda dados oficiais no âmbito nacional. Então, a gente precisa se utilizar do mapa da violência, e esse mapa da violência é extraído, obviamente, do sistema de informação, inclusive de mortes, que nos coloca o Brasil na quinta posição de mais alto índice de feminicídio, ou seja, de morte de mulheres. A gente perde para países onde ser mulher é um fator de risco, como, por exemplo, é o Salvador, Guatemala, Rússia. Nesses países, ser mulher já é um fator de risco. O Brasil está aí ocupando essa quinta posição num universo de 83 países. Temos diferenças para Guatemala, temos diferenças em relação a México e ao Salvador, e eu vou explicar ao longo da fala, mas é um dado real, e esses números desafiam, porque não basta ter números, a gente precisa fazer com que esses números se transformem em políticas públicas de combate à violência contra a mulher. E aí, só no Brasil, é tão interessante isso, porque eu, quando fui fazer, quando fui estudar, eu fui para a Espanha, fiquei um ano fazendo o meu mestrado. Antes de entrar no doutorado, eu fiquei um ano afastada, e lá divulgava-se muito o feminicídio, na Espanha. Mas sempre que se divulgava o feminicídio, eles falavam os números da América Latina. Porque, na Espanha, morrem, em média, 90 mulheres por ano. É um número alto para eles, eles também divulgam. Só que, no Brasil, é uma coisa estarrecedora, porque, de 2006 a 2013, ou seja, temos aí, seis, sete anos, morreram 4.762 mulheres. Grande parte dessas mulheres morreram no contexto doméstico e familiar. É uma especificidade do Brasil, claro que em outros países também, mas, como a gente está no Brasil, a gente tem que afirmar essa situação, que é muito grave. Treze mulheres mortas, de forma violenta, por dia, no Brasil. Ah, mas essa estatística não serve para nada. Serve sim, porque, a partir daí, é que a gente conseguiu, por exemplo, a edição da lei do feminicídio, em 2015. Porque, até então, não se falava em feminicídio. Antes de 2010, 2011, até aparecia um contexto de morte de mulheres em Juárez, no México. O Brasil era como se houvesse, como se fosse, assim, algo que não nos dissesse respeito. As mortes de mulheres, geralmente faladas, como crimes passionais, matou por paixão, matou por ciúme. Geralmente, as notícias de jornal, até hoje, vamos dizer que, até hoje, quando se mata uma mulher, num contexto de violência contra a mulher, geralmente, as notícias nos retratam o seguinte, matou por ciúme, matou por machismo, mas é muito raro até falar a palavra machismo. Muito raro. No Brasil, a gente tinha ainda essa cultura, né, da invisibilidade desse fenômeno feminicídio. em que pese o Brasil ter ratificado, confirmado, aceitado a Convenção de Belém do Pará. Alguém aqui, e aí, eu já introduzindo numa metodologia expositiva dialogada, porque eu também não quero ficar aqui só como expositor, eu queria ouvi-los, alguém aqui já ouviu falar na Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência contra a mulher? Quem já ouviu, eu peço que levante o dedo. Uma, duas, quatro, cinco. Essa convenção, gente, é uma convenção regional, ela é do âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, é a convenção mais importante no que se refere ao combate à violência contra a mulher. Ela diz que violência contra a mulher constitui uma das ofensas contra a dignidade humana e coloca de forma clara que agredir uma mulher é violação de direitos humanos. Isso em 95, a lei é de 2006, a lei Maria da Penha, mas desde 95 que o Brasil ratifica essa convenção, mas ela não é ensinada nas faculdades de direito, ela não nos é cobrada em nenhum concurso público, no entanto, o juiz ou a juíza é removido para uma vara dessa e nunca ouviu falar no que se refere a esse tratado de direitos humanos. Existe uma coisa que se chama controle de convencionalidade, que é uma coisa bem jurídica, não vou passar ao largo, que não é o foco da nossa questão, mas nós juízes e juízas, operadores do direito de uma forma geral, deveríamos ser obrigados a compreender que esse tratado é um tratado que tem que ser aplicado nos nossos casos quando julgamos um caso de violência contra a mulher, como nós temos que aplicar a convenção da criança quando somos juízes da infância, ou não só juízes da infância, como somos juízes, juízes de qualquer área. Se houver violação dos direitos da criança, nós temos por obrigação em face do princípio da convencionalidade que está disposto na Constituição Federal a aplicarmos. Isso, eu só estou fazendo um panorama porque é muito importante para quem trabalha na área da saúde saber dessa convenção porque ali tem dispositivos expressos no que se refere ao atendimento, por exemplo, a essas mulheres quando buscam a saúde pública. E ali diz, porque é importante quem vai atender uma mulher saber disso, que violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada no gênero. E aí gênero, eu vou falar que é uma construção social, a gente vai diferenciar sexo de gênero, não é o tema da nossa fala aqui, mas é uma coisa que eu tenho que contextualizar e citar, baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Portanto, essa convenção, a aplicação dela não é exclusivamente para a violência doméstica e familiar, mas para a violência, por exemplo, institucional, para a violência no transporte público, que vocês viram recentemente, que aconteceu no estado de São Paulo e acontece no estado do Rio e todos os estados. Esse é um debate pungente, está na pauta do dia e essa convenção, poucos, como eu vi aqui, cinco, seis, sete, vamos dizer, dez, conhecem essa convenção. Então, é importante que vocês se apoderem dessa convenção, ela é de fácil acesso, está na internet, porque ali tem várias diretrizes também para quem trabalha na área da saúde. E aí, entrando na violência de gênero, a violência de gênero é uma manifestação de poder, sobretudo, desigualdade dentro das relações. E aí, tem ali, de uma forma bastante clara, tem um componente cultural muito forte, que é o seu grande sustentáculo para a perpetuação da violência de gênero. É aquela violência que é praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Aquela menina jovem que lá no ônibus em São Paulo, aquilo ali é uma violência de gênero. Por quê? Ela sofreu uma violência, não estou entrando no mérito aqui, que é uma discussão grande, se é contravenção, se é crime de estupro, enfim, se é outra questão jurídica, mas ali, especificamente, é uma violência de gênero. Ela sofreu violência pelo fato dela ser mulher. Assim, acontece em relação à violência doméstica. Existe uma diferença fundamental entre sexo e gênero. Sexo, você nasce biologicamente, mulher, homem, ou intersexual, também pode, mais raro, mas pode, os intersexos, mas o gênero é uma construção cultural. Vocês viram o filme? O filme representa exatamente a estrutura de gênero. Ela é criada, você vê que os meninos ali andam trabalhar na lavoura e ela em casa fazendo os trabalhos domésticos. e aquilo ali é porque é culturalmente imposto às mulheres, geralmente, às questões do cuidado. Isso, Marta Nussbaum cita também de uma forma muito clara no livro. A mulher como cuidadora, as mulheres sempre são as que cuidam dos idosos quando envelhecem, geralmente são as mulheres. geralmente as mulheres é que cuidam da casa naquele ambiente, geralmente nas propagandas de dia das mães é geralmente uma boa geladeira ou alguma coisa do âmbito doméstico e geralmente no dia dos pais já se coloca um celular de último tipo, um carro maravilhoso. Isso aí é o que a gente chama de violência simbólica de gênero, onde você já coloca a mulher naquele ambiente para ser cuidadora. Toda vez que essa mulher quer romper com essa cultura, com esse papel social que a sociedade lhe desenhou e lhe colocou e lhe impôs, toda vez que ela quer romper com isso é quando ela sofre a violência. É por isso que a gente diz que é violência de gênero. Por exemplo, quando ela diz eu vou trabalhar assim, eu vou estudar, eu vou usar a roupa que eu quero, ela está rompendo com uma estrutura que diz para ela que ela não pode fazer isso e o marido ou o companheiro ou o agressor ou o pai ou quem estiver exercendo aquela função tenta corrigir e esse papel de correção ele é transformado em violência e é nesse momento que ocorre a violência de gênero. E é nesse contexto que as mulheres morrem basicamente no Brasil. Em grande parte quando elas querem romper com essa cultura, com essa relação de poder historicamente desigual, historicamente. E aí no Brasil a gente tem que falar de 1500 para cá que é quando a gente foi colonizado pelos portugueses. A história das mulheres é reproduzida nos livros de histórias, mas geralmente contados por outras mulheres. É muito difícil você ver um livro de história que fale sobre grandes mulheres que tiveram papéis importantes. E aí a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho, eu falo no Brasil a 1500, mas se você for estudar a Revolução Francesa e pegar os grandes livros dos seus filhos nas escolas e das suas filhas, peguem os livros dos seus filhos e filhas e leiam sobre a Revolução Francesa. Vocês não vão ver nenhuma importância das mulheres naquele momento e elas foram também muito importantes. Eu não digo que elas foram mais importantes, mas elas tiveram um papel fundamental na Revolução Francesa. Olimpia de Gojo e aí, para quem tiver interesse em história, vale a pena, Olimpia de Gojo foi uma das mulheres que mais lutou na Revolução Francesa e adivinha o que aconteceu com a Olimpia de Gojo? Cortaram a cabeça. foi guilhotinada. Olimpia de Gojo e outras tantas mulheres em portantérrimas não são retratadas em nenhum livro no Brasil que fale sobre história da Revolução Francesa. Não seria diferente no Brasil. O Brasil colonizado que nós fomos pelos portugueses e aí tem um filme que eu aconselho é um filme difícil, mas é um filme importante que faz parte da nossa formação que se chama o filme Desmundo. Alguém já assistiu esse filme? Duas assistiram. Estou vendo que ali o povo está afinado. Esse filme Desmundo é a reprodução do que como as famílias brasileiras foram estruturadas, o que eles fizeram com as mulheres aqui no Brasil, o que eles fizeram com as indígenas quando aqui chegaram, o que fizeram com as mulheres negras no período da escravidão e essa violência contra as indígenas, essa violência contra as mulheres negras. Até hoje vivenciamos e vemos porque nós não fizemos a ruptura desse processo histórico. Nós vivemos nas permanências das violências e aí a gente chega na violência contra a mulher negra e eu não tenho propriedade para falar sobre a violência contra a mulher negra porque eu não sofro racismo. Eu não sofro na pele o que uma mulher negra sofre. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. As mulheres negras morrem muito mais do que as mulheres brancas. Sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas. Por quê? Porque desde o período da escravidão as mulheres negras serviam aos senhores. E aí tem um livro muito interessante da Angela Davis que eu vi que está sendo vendido ali que fala mulher, raça e classe. Que é outro livro imperdível para quem quer estudar a questão da violência contra a mulher. e ali Angela Davis é um bálsamo para quem quiser se aprofundar nesses estudos. É um livro difícil, mas ali você começa a compreender como o componente cultural, histórico, estrutural em relação à mulher e especificamente em relação à mulher negra. Eu trouxe dados em relação à mulher negra, mas falo para divulgar dados porque como eu não sofro isso, teria que ter uma mulher negra aqui para falar. Feminicídio, componente estrutural da desigualdade de gênero. E essa problemática do feminicídio em grande parte é fruto dessa desigualdade, dessa simetria de poder nas relações domésticas em que vivem as mulheres até hoje no Brasil e não é só do Brasil. Índia, África, América Latina, como eu já comentei aqui, América Latina é uma região extremamente misógina, é extremamente complicada para as mulheres no mundo. e aí tem componentes, Maria Helena, importantes que vêm das ciências sociais, o direito não está acostumado, por exemplo, misoginia, misoginia, alguém aqui já ouviu falar nesse termo? Aí já é mais comum, mas no campo do direito não é tão comum falar em misoginia. Misoginia é o ódio, a aversão pela mulher. Grande parte dos crimes de feminicídio tem um componente forte de misoginia, que é o crime de ódio contra as mulheres. E o feminicídio, ele é o resultado de todo um contexto de violência contra a mulher. ele é a ponta do iceberg, por debaixo desse iceberg tem todo um contexto de violência como se fosse uma pirâmide que culmina com a morte dessa mulher. E esse fenômeno, não vou falar em crime por enquanto, esse fenômeno do feminicídio, ele pode ter chegado às instituições ou não. Ele pode ter ocorrido e ninguém nunca mais vai ficar sabendo. Essa mulher pode desaparecer, se ela for pobre ninguém vai procurar, mesmo que alguém vá registrar uma ocorrência de desaparecimento, não vai querer registrar, aí ela vai aparecer e às vezes não aparece. Então, o feminicídio, ele pode ter sido denunciado como pode não ter sido denunciado. É importante falar isso e a gente vai falar isso sobre aqui no Brasil tem um contexto de desaparecimento de mulheres que desaparecem do nada e ninguém procura por essas mulheres e grande parte delas pode ter sido vítima de feminicídio. Um caso específico sobre isso é o aborto. Mulheres que vão fazer o aborto e desaparecem e morrem nas clínicas clandestinas. É feminicídio. É considerado um feminicídio inclusive social e evitável. Mortes evitáveis. E aí a gente coloca aqui mas por que o termo feminicídio? O que não se nomeia não existe. é a mesma coisa do estupro coletivo que a gente divulgou quinta-feira. O estupro coletivo está no imaginário da população mas ele não existe como uma categoria analítica jurídica. se ele não existe como uma categoria jurídica a gente não consegue nem pensar nos números de estupro coletivo que tem no Rio de Janeiro a gente não consegue porque ele não existe. Ele existe no jornal. Em algumas decisões judiciais os desembargadores colocam estupro coletivo. Mas em relação ao feminicídio se quando a gente nomeia um fenômeno nomeia um problema ele passa a ganhar corpo ele passa a ser visível ele passa a ser algo concreto. E o Brasil ele convive com as várias formas de violência contra as mulheres e sempre como eu falei para vocês aquela notícia como uma notícia policialesca uma notícia policial perde-se oportunidade de se discutir desigualdade de gênero assimetria de poder misoginia ódio contra as mulheres geralmente a notícia que dá é aquela que eu comentei para vocês e vocês vão ver quando o caso do goleiro Bruno foi divulgado aqui geralmente se reportavam a Elisa Samudio principalmente a imprensa como amante a dançarina sempre tentando desqualificar a mulher e colocando o agressor em alguns momentos até aumentando a autoestima daquele agressor e desqualificando a mulher e aí por isso é importante por isso a divulgação e quando esse fenômeno ele ganha corpo a partir do momento que essa figura jurídica existe no mundo principalmente obviamente do direito a importância da expressão do tipo penal feminicídio são estratégias importantes para diferenciar os assassinatos de mulheres sem o contexto de gênero é importante ressaltar que nem toda morte de mulher é feminicídio quando essa mulher morre por exemplo vítima de um roubo ou da violência urbana não é considerado feminicídio para ser feminicídio tem que ser aquela morte pelo fato dela ser mulher fruto da desigualdade de gênero é importante ressaltar isso porque a partir daí é que a gente consegue inclusive a investigação ela tem que ter outro contorno e o feminicídio ele tem características importantes que a gente vai ressaltar e aí falando sobre os índices de violência contra a mulher negra são esses dados aí e grande parte desses dados tem aqui cadernos de saúde pública da própria Fiocruz 65,9% das vítimas de violência obstétrica são negras as mulheres negras sofrem muito mais com a violência obstétrica do que as mulheres brancas quem já ouviu falar no caso Aline o caso Aline foi um caso bastante emblemático da violência contra a mulher negra ela só queria ter o filho dela e não teve oportunidade ela buscou por várias maternidades não conseguiu teve uma complicação faleceu esse caso foi o Brasil foi denunciado na ONU em relação a isso e foi o Estado brasileiro foi obrigado a reparar esse dano que não é reparável a morte dela ela que deixa deixou uma filha pequena aos cuidados da mãe e morreu e o seu bebê morreu é uma morte materna evitável então as mulheres negras elas têm esse componente a mais do que as mulheres brancas ali a mortalidade materna duas vezes mais chances de serem assassinadas que as brancas as mulheres negras e aí o mapa da violência o último que foi divulgado diz que o homicídio de negras aumentaram 54,2% enquanto houve uma queda das mortes de mulheres brancas no entorno de 9,8% então tem esse componente estrutural e histórico e aí a gente falando de dados eu vou fazer uma propaganda aqui do dossiê mulher alguém já ouviu falar no dossiê mulher? o dossiê mulher é um banco de dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro que foi recentemente lançado e ali diz que 61% das mulheres vítimas de agressão sofreram crime na própria residência ah mas isso é muito comum é mas é importante a gente afirmar ah mas isso não tem isso tem muita importância sim inclusive para a criação de políticas públicas ali no dossiê mulher diz que por exemplo Maria Helena Angra dos Reis e Paraty é o número 1 em feminicídio mata-se mulher em Angra dos Reis como em qualquer como mais em qualquer estado qualquer município do Rio de Janeiro sabiam disso? Angra dos Reis e Paraty em Paraty estava tendo um índice muito alto de feminicídio e as mulheres são arremessadas os corpos das mulheres em praia nas praias enfim quase e eu vou explicar esse fenômeno à luz do que acontece no México em Juárez o que estava acontecendo em Paraty recentemente ali tem uma simbologia tem como se fosse um ritual ali para demonstrar e mostrar para aquela sociedade quanto vale uma mulher isso tem uma representação importante a gente ter esse olhar isso é importante porque temos que pensar que Angra dos Reis Paraty Mangaratiba precisamos fomentar as políticas públicas de combate à violência contra a mulher naquela região isso é um sinal ó executivo ó sociedade civil ó judiciário o que você está fazendo lá para melhorar a situação daquelas mulheres que estão ali então esses dados eles são importantes para que a gente crie políticas públicas tanto no âmbito do executivo quanto do judiciário naquelas regiões tá isso só um parênteses porque eu falei é sabe quantas mulheres morreram no Rio de Janeiro no ano de 2016 só no Rio 396 mulheres na Espanha toda um ano morrem no máximo 90 e o Rio não é considerado o estado mais violento para as mulheres vocês sabem que Espírito Santo fica lá na cabeça né Roraima Roraima se no Rio morreram 396 nesses outros estados que eu mencionei para vocês com certeza em torno de mil mulheres morreram então o Brasil isso a violência o feminicídio que já foi o denunciado fora os casos da cifra oculta que a gente sabe mulheres que morrem e que não chegam às instituições às agências de segurança de uma forma geral então aí vocês olhando aqui o dossiê mulher rapidamente a questão da violência sexual o estupro 4.013 mulheres sofreram estupro no Rio de Janeiro em 2016 gente isso não é pouca coisa não gente isso é um absurdo e aí você tem ali sabe a importunação ofensiva ao pudor muitos casos de assédio no transporte coletivo está ali 588 registrados fora aquela menina aquela adolescente aquela mulher que sofre isso dentro dos coletivos trens e tal e não denunciam porque ela está atrasada ela tem que pegar na escola ela tem que trabalhar e ela não pode ir à delegacia ou ela perde o emprego ou ela vai à delegacia o que ela faz ela vai trabalhar não posso perder o emprego então ela não denuncia fica na cifra oculta então espera-se estima-se que esse número seja muito superior e o que que isso representa na saúde dessas mulheres quais são as consequências psicológicas e físicas na saúde dessa mulher depressão síndrome do pânico e outras todas sabe onde essas mulheres vão parar nas unidades de saúde que está ali a médica do município vão parar nas unidades básicas de saúde nas clínicas da família não é doutora Betina é onde vão parar se um profissional de saúde não tiver essa capacitação não vai conseguir ajudar de uma forma plena essa mulher então é muito importante que a gente tenha essa orientação para que a gente possa passar para essa mulher o que ela deve fazer para denunciar aquela violência para que outras mulheres também não sofram a mesma violência que ela sofreu e ontem no Fantástico vocês viram que foi noticiado um caso de assédio dentro de um avião agora até no avião não é trem só não não é trem nem ônibus não até no avião e aí e é muito complicado para essa mulher registrar porque ela o tempo todo é desencorajada a manter a denúncia tem certeza que a senhora quer fazer isso pergunta quatro cinco vezes se ela quer manter aquela denúncia enfim casos de violência no mundo e aí a gente tem cerca de sete em cada dez mulheres já foram ou serão violentadas em algum momento da vida isso dados da ONU organização mundial da saúde aponta que 35% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são realizados pelos seus parceiros e aí depois a gente vai perguntar o que a gente faz para melhorar isso já entrando no tema violência feminicida como eu já falei é a forma mais extrema de violência contra a mulher porque acaba com a vida geralmente por motivos de gênero grande parte dessas mulheres morreram pelo fato de serem mulheres não se restringe ao âmbito doméstico mas também em outros contextos dentro a gente sabe que existem alguns casos e cenários que as mulheres são vítimas de violência sexual e depois mortas e essa pesquisa do estupro coletivo que a EMERG divulgou semana passada grande parte dos estupros coletivos que nós pesquisamos ocorreram sabem em que contexto após um roubo roubo os meliantes entravam na casa roubavam a casa e um castigo a mais para as mulheres da casa o estupro um castigo a mais e muitos diziam ela mereceu aquele castigo forte então ela é uma forma de de violência e de ódio de desprezo pelas mulheres e eu vou explicar a fala que não é sobre o estupro coletivo mas quando eu vou citar Rita Laura Segato que é o meu marco teórico na pesquisa dessa pesquisa e do estupro coletivo foi Rita Laura Segato ela explica muito bem esse contexto da violência sexual em que forma e como que se dá esse contexto dessa violência então o feminicídio no Brasil e aí a gente sabe que grande parte dessas mulheres tem realmente medo de morrer e muitas não denunciam aqui 85% dos entrevistados e quem tiver interesse tem o Instituto Patrícia Galvão que é de São Paulo ali tem todos os dados estatísticos artigos sobre violência contra a mulher e a última pesquisa que eles fizeram em parceria com o Data Popular estima-se que 85% dos entrevistados acham que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais risco de serem mortas e é verdade o medo dessas mulheres de denunciar faz com que elas fiquem às vezes 7 ou 8 anos sofrendo violência e só denunciem depois porque elas tem medo de morrer a ameaça de morte para elas é real e elas tem medo e elas não denunciam e aquela violência vai aumentando e algumas infelizmente vem a óbito o silêncio tampouco não é sinal de segurança para essa mulher se ela não denuncia ela fica entre a cruz e a espada ela fica com medo de morrer se não denunciar e se denunciar também tem medo de morrer então é um sofrimento muito grande para essas mulheres e aí alguns casos emblemáticos a gente tem no Brasil e aí eu quero aquilo que eu citei do contexto geralmente a mulher tem uma ela é desqualificada nas notícias de jornal e o homem enaltecido ainda mais esse senhor que na ocasião ostentavam era um jogador de futebol de um clube famoso e essa moça ela foi julgada de toda forma pela imprensa então o feminicídio é o assassinato de mulher na condição de ser mulher e aí eu vou explicar já a parte teórica teorizar o feminicídio para compreender o que acontece no Brasil duas autoras não são do direito por isso que eu digo que cada vez mais a gente sai do direito para buscar também no caso eu estou fazendo uma comparação muito grande em relação ao feminicídio com o estupro coletivo porque está tendo o mesmo caminho nós temos que nos socorrer nós do direito de outros saberes por exemplo das ciências sociais basicamente da antropologia e também da psicologia então os meus marcos teóricos não são do direito meus marcos teóricos são antropólogas e filósofas e psicologia então quem está fazendo mestrado vocês vão ver que cada vez mais vão ter que ampliar e ler outras coisas até para você compreender o que acontece Daiane Russel e Jane Caput Daiane Russel norte-americana pela primeira vez Daiane Russel cita o termo femicide femicídio ela para o inglês ela denomina femicide ela fala pela primeira vez no tribunal de crimes contra as mulheres que ocorreu em 1976 primeira vez Daiane Russel fala esse nome e aí Daiane Russel diz que é o assassinato de mulheres por homens motivados por ódio desprezo prazer ou uma sensação de posse sobre as mulheres assassinato de mulheres em razão do gênero e aí tem um livro da Daiane Russel em inglês foi traduzido para o espanhol que fala sobre a política do femicídio em que contexto que essas mulheres morrem só que Daiane Russel tem o contexto norte-americano e aí ela fala isso em 76 isso fica ali no campo teórico acadêmico das ciências sociais na academia norte-americana até que começam a acontecer algumas mortes de mulheres numa cidade chamada Juárez no México começa a acontecer ali o feminicídio em Juárez e o pacto de silêncio na verdade o que acontece Juárez é uma cidadezinha que fica ali entre os Estados Unidos quase fronteira com os Estados Unidos a partir de um determinado momento isso lá nos anos 90 pode ter iniciado nos anos 80 mas esses casos de mortes de mulheres começaram a ser noticiados mais em 93 por aí algumas maquiladoras que são empresas norte-americanas como se fossem aquelas empresas que trabalham com aqueles pequenos componentes de televisão de geladeira se instalam ali no México porque a mão de obra é mais barata e eles passam a contratar geralmente jovens meninas pobres muitas vão para aquela região porque ali era emprego certo e elas começam a trabalhar nessas chamadas maquiladoras só que começam a acontecer assassinatos brutais dessas meninas em contextos muito parecidos geralmente trabalham durante o dia no trajeto para casa elas são sequestradas são torturadas violentadas sexualmente e seus corpos são arremessados em regiões desérticas ali da região de Juárez como elas são pobres as mães não tem dinheiro para procurar elas são jogadas de um lado para o outro minha senhora vai para lá a senhora vai para cá sua filha tem certeza aquela pergunta que sempre é feita aqui no Brasil também sua filha não fugiu com o namoradinho não foi o marido que matou e essas mães ficam sem resposta não existe uma investigação adequada em relação a esse tipo de crime contra essas meninas só que não morrem uma nem duas não morreram centenas delas nesse mesmo contexto aí uma antropóloga mexicana que se chama Marcela Lagarde vai à região para começar a estudar e entender o que aconteceu naquelas mortes que contexto que aquelas meninas morrem Marcela Lagarde nessa altura se aproxima de Daiane Russell e quem tiver interesse Marcela Lagarde tem palestras livros só você no Youtube centenas que explicam isso de uma forma efetiva como acontece no México eu estou tendo que resumir para poder trazer eu já saí dos Estados Unidos estou ali no México isso vai descendo e aí essa cidade eu coloco aqui ela tem um dos maiores cartéis de drogas vocês sabem que o México é dominado por aqueles cartéis o combate às drogas e aí várias notícias vão aparecendo e geralmente a polícia prende quem não é o culpado só para dar uma dizer que prendeu alguém pega geralmente quem não tem nada a ver com aquele contexto daquela violência olha mas foi preso e aí descobre-se que na verdade existe sim uma tolerância do Estado para com esses casos e aí vem a contribuição de Marcela Lagarde ela diz o seguinte Marcela Lagarde diz que o feminicídio lá ele se transforma ele ocorre em tempos de guerra e paz portanto não é específico em países que tem conflito por que eu estou falando isso? porque Guatemala esses países da América Central eles têm conflitos internos muito grandes então ela diz que o feminicídio ocorre tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz e ela diz que o feminicídio além de ser um crime de ódio desprezo misoginia tem um componente a mais no México que é a tolerância do Estado para com esses casos uma falta de investigação de uma punição eficaz faz com que México seja responsável por esses crimes tanto foi responsável que México foi condenado não sei se vocês sabem no campo um caso específico González versus México onde o Estado mexicano foi condenado a reparar três famílias de três meninas que foram mortas nessas condições e o judiciário mexicano a polícia não investigou de forma correta e o judiciário também não puniu como deveria punir os agressores que fez com que esses casos fossem reproduzidos por mais de 11 anos e aí a Marcela Lagarde diz como que um fenômeno acontece 11 anos sem que pare sem que haja uma punição eficaz para esses casos e aí acontece um debate geral no México gente isso lá em 93 95 Brasil nada com isso Brasil nem se falava nisso Marcela Lagarde diz o seguinte não posso colocar o termo femicídio como queria Daiane Russell porque femicídio seria apenas o homicídio de mulher o homicídio feminicídio traz um componente teórico a mais que é a morte de uma fêmea de uma mulher numa condição de gênero específico associada ao cultura de impunidade daquele país então tem esses dois conceitos que até hoje as teóricas não chegaram a um denominador comum é uma discussão grande isso e aparecem outras teóricas mas antes de falar outra teórica eu queria falar sobre uma coisa que Marcela Lagarde fala muito que tem muito a ver com o Brasil que é a feminização da pobreza tem um componente importante nisso que grande parte dessas mulheres que morrem são mulheres pobres são mulheres que não tem dinheiro para pagar um advogado a mãe não tem recursos geralmente tem filhos pequenos essa senhora que cuida dos filhos daquela mulher que está trabalhando para o sustento daquela casa ela não tem existe uma coisa chamada analfabetismo jurídico não é o analfabetismo de leitura de escrever ela não se entende ela não sabe o que é chegar a uma comissaria de polícia que lá se fala na comissaria de polícia e denunciar ela é maltratada ela não sabe para onde ir isso acontece no Brasil também então tem a ver com a feminização da pobreza e aí ela fala que se estende todos os dias para a maioria das latino-americanas ocorre muito isso aqui também cuja classificação tem pobreza alimentar as mulheres as mulheres comem menos pobreza extrema e a pobreza do cotidiano daquela violência que vocês viram inclusive nesse vídeo que foi reproduzido no início as mulheres comem menos em alguns contextos elas vivem numa situação de pobreza que faz com que essa situação se perpetue e aí falando de uma outra socióloga chamada Julia Monarres que tem um livro também importantíssimo chamado Trama Trama de uma injustiça pelo nome vocês já veem o que quer dizer ela aí começa a estudar e ela chega a um outro conceito do que acontece no México que ela denomina Julia Monarres feminicídio sexual sistêmico essas mulheres elas são violentadas sexualmente e morrem os assassinos por estes atos cruéis aí ela diz fortificam relações sociais desiguais de poder que distinguem os sexos alteridade diferença e desigualdade tem uma outra também eu vou já eu não posso deixar de mencionar Rita Laura Segato Rita Laura Segato quando ela vai Rita Laura Segato ela é argentina mas ela atualmente é radicada no Brasil na Universidade de Brasília tem várias pesquisas importantíssimas ela é antropóloga e ela também estudou a situação de Ruárez e ela tem artigo um artigo que ela explica ela fala o artigo dela é sobre território e soberania para explicar esses casos de Ruárez mas ela fala que os propósitos é um produtor e reprodutor da impunidade quando acontecem esses casos e não há reparação e não há punição isso fomenta a impunidade e toda estrutura toda engrenagem de violência contra a mulher naquela região e ela diz que a continuidade de 11 anos sem que sua recorrência seja interrompida ou perturbada porque até hoje eu recebi e aí é importante falar isso eu recebi um grupo de mexicanas aqui no Rio onde elas vieram conhecer várias regiões aqui do Brasil de combate à violência contra a mulher isso em 2016 e eu perguntei a elas se esse fenômeno de Ruárez havia cessado elas disseram que não que ainda continua ainda continua e o que que Rita Laura Segato diz e aí já trasladando para o estupro coletivo que são mensagens emanadas de um sujeito autor existe um ato comunicativo quando aquela mulher é morta e geralmente ela é arremessada nessa região desértica ela quer dizer aquele corpo deixado violentado tem uma simbologia para toda aquela cultura contra as mulheres que existe na região e é um símbolo para aquelas outras mulheres também olha o que vai acontecer com você tem um ato de comunicação nessa violência ela diz que o corpo feminino significa território não existe um crime individualizado contra a morte de uma mulher Joana Maria ela não tem nome ela não tem endereço ela não tem identidade ela é só um território que está sendo demarcado por aquele ato de violência e aí ela fala já do estupro coletivo muito antes de acontecerem esses casos que esse artigo dela é antigo o estupro coletivo como é no estupro coletivo como nos pactos de sangue a mistura de substâncias corporais de todos os que dele participam o ato de compartilhar a intimidade em seu aspecto mais feroz quando um grupo de homens compartilha daquele corpo feminino eles estão fazendo um pacto ali de sangue quando eles misturam os fluidos deles na vagina daquela mulher isso está acontecendo através aqui no Brasil do estupro coletivo com um componente a mais o compartilhamento desse crime pelas redes sociais o ato de mostrar e demonstrar esse crime metacomunica aquilo ali e funciona como um rito de passagem e de virilidade um ato de poder desse homem desse jovem para a vida adulta por isso a participação em grande parte deles de menores se vocês observarem existe todo esse rito de passagem isso acontece em Juárez com a proporção de Juárez quando uma gangue eles pegam essa menina tortura e violentam e retiram porque aí em Juárez o grau enfim de crueldade é tamanha porque eles fazem questão de ao matar essa mulher expor justamente o que tem na significação do corpo feminino que é a vagina os seios e o cabelo geralmente é escalpelada os seios desconfigurados e a vagina esfacelada e eles fazem questão de assim fazer com esse mesmo modus operandi isso aqui no Brasil nós não temos nessa proporção mas temos os casos do estupro coletivo que vocês estão vendo e quando a gente pesquisa o estupro coletivo você identifica vários sinais e vários significados que Rita Laura Segato fala nesse texto que eu aconselho quem tiver interesse a leitura também é fácil conseguir Rita Laura Segato território soberania e poder que é o nome do artigo dela e ela tem outros livros sobre o tema então a palestra vai ter que ter o encerramento eu não vou ter tempo de falar sobre o feminicídio contra as mulheres trans então tem três tipos já vou trasladar porque eu fiquei ali no México estou descendo Guatemala é o Salvador e aí vários crimes em série desse mesmo modus operandi passam a acontecer chegamos na América do Sul chegamos um pouco mais tarde Brasil é o 16º país a ter a lei do feminicídio porque não acontece esse tipo de conflito dessa forma como tem no México como tem na Guatemala onde ser mulher é um fator andar na rua é quase proibido não que nós também já não estamos já estamos quase chegando ali mas em outro contexto da violência urbana ali é ódio é desprezo pela mulher no sentido maior da palavra Brasil o que que a gente tipifica Brasil se incorpora isso é uma avaliação minha dos conceitos de Marcela Lagarde por quê? porque tem um componente um componente muito importante que é a impunidade aqui no Brasil em relação aos crimes contra as mulheres de uma forma geral isso está mudando está mudando mas adotamos o termo feminicídio e temos o feminicídio íntimo que é aquele ocorrido no contexto doméstico familiar e temos o não íntimo que é também o Brasil adota que é o assassino é o homem que não tem vínculo com a vítima principalmente aqueles casos que acontecem dos serial killers e aquele maníaco do parque aquele assassinato daquela mulher por desprezo ódio misoginia tá tipificado no Brasil nós não temos um feminicídio social infelizmente o Brasil perdeu a oportunidade nessa lei foi uma lei feita através da CPMI do relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito perdemos a oportunidade de fazer uma lei mais completa mas foi o que foi possível enfim tentamos até na ocasião dar aportes tentamos contribuir mas o congresso não quis ouvir e tipificou dessa forma deixou o social de fora que são as mulheres que morrem em contexto em decorrência de atitudes sociais misóginas por exemplo consequência do aborto ilegal a morte materna evitável que ela busca apoio da saúde quando deixa de atender a meu juízo seria um feminicídio social o Estado matando essa mulher porque deveria agir e não agiu é uma morte evitável se é evitável foi tolerada se é tolerada tem responsabilidade o Brasil deixa de contemplar mas contempla o íntimo e o não íntimo e aí no Brasil o contexto que mais preocupa a morte de mulheres é realmente a por parceiro íntimo como já disse para vocês as estatísticas não deixam mentir grande parte dessas mulheres morrem no contexto familiar e doméstico e grande parte dessas mulheres morrem quando ela quer dizer não aquela relação abusiva ou violenta o momento da ruptura do casamento do namoro é um momento de maior risco para essa mulher é nesse contexto que basicamente as nossas mulheres morrem e nas residências nas suas próprias casas isso demonstra o que que a casa para muitas mulheres no Brasil não é um lugar de harmonia não é um lugar bom para muitas mulheres a casa é o locus é o ambiente onde essa mulher mais sofre com a violência e tem tudo a ver com o que Marta Nussbaum fala que é a capacidade humana quando falta uma dessas capacidades essa mulher não tem o direito humano dela integralmente respeitado e aí eu chego no judiciário chego no judiciário porque o Brasil firmou ratificou todas essas convenções e a última recomendação da ONU para quem não conhece recomendação 33 da ONU recentemente traduzida para o português em 2015 essa recomendação diz que o poder judiciário tem que se capacitar tem que se sensibilizar para as questões de gênero para evitar os estereótipos de gênero nas suas decisões judiciais a falta de acesso à justiça é uma falta de direito humano direito humano e acesso à justiça são a mesma coisa quando essa mulher busca por justiça se não tem ela tem violado um direito intrínseco um direito humano da maior importância que é o acesso integral à justiça por um juiz e por uma juíza que não julgue seus comportamentos que ele faça a justiça isso está na recomendação 33 desconhecida pela maioria dos juízes e juízes quando você lê as decisões e você vê que a roupa da menina importou mais do que a conduta agressiva daquele agressor decisões por exemplo em que colocam inclusive na data de 2017 que a mulher já era dada a vida sexual portanto não pode ser vítima de estupro ou uma menina de 12 anos há 12 anos mas com um corpo de 19 é claro que houve erro de tipo impunidade impunidade ela passa a não acreditar num dos poderes da república mais importantes que é o poder judiciário quando ela desacredita no poder judiciário ela perde todas as oportunidades e todas as chances de uma vida livre de violência que ela não vai registrar mais ocorrência ela não vai mais acreditar a falta e o sentimento de injustiça que essas meninas e adolescentes e mulheres tem em relação ao poder judiciário é muito grande então todo um enfoque de gênero tem que ser ministrado através dos cursos de capacitação e aí eu já enalteço atualmente a escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados que coloca questões de gênero como obrigatória nos módulos nacional dos novos juízes que ingressam nas carreiras como obrigatório isso é novo é novo mas é obrigação é obrigação estabelecida em todos os tratados de direitos humanos e na última recomendação 33 que é importantíssimo todos e todas se apoderarem dessa recomendação porque a gente só pode exigir o que a gente conhece o que a gente não conhece a gente não pode exigir informação é poder poder no sentido melhor da palavra poder de fortalecer de empoderamento feminino a gente só pode exigir o que a gente conhece eu falo isso muito para as mulheres que buscam o judiciário com os seus casos de violência contra a mulher se apoderem a lei Maria da Penha ela é conhecida hoje por 100% das mulheres brasileiras só que a pesquisa aponta que mais de 80% das mulheres conhecem pouco a lei Maria da Penha pouco saber que a lei existe é uma coisa saber o que diz a lei é outra então é muito importante que quem trabalha não só no judiciário mas em todas as áreas mas trabalha com acesso ao público público no sentido maior da palavra tem que saber minimamente dessas convenções das recomendações para fazer chegar quem está na sua frente para ser atendida ou atendido e aí já passando rapidamente para a lei do feminicídio que é essa nossa lei aí 13.104 não há necessidade de decorar a lei porque ela está acessível na internet mas é importante que fala ali das duas formas de feminicídio o íntimo está na linha A e o não íntimo na linha B menos preso ou discriminação à condição de mulher ah mas o que é discriminação de mulher sabe onde está escrito na convenção de Belém do Pará e na CIDOR convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres que é a convenção de 79 que o Brasil ratifica em 82 e pouca gente conhece lá diz o que é discriminação contra as mulheres e ali tem todas as formas de discriminação tanto no âmbito público quanto no âmbito privado e a lei brasileira contempla essas duas formas e aí já finalizando mesmo eu só queria trazer uma contribuição a lei fala razões da condição do sexo feminino e aí eu só vou falar rapidinho sobre isso porque eles quiseram excluir a palavra gênero gênero virou sinal de é como se fosse algo né e então retiraram e colocaram razões da condição do sexo feminino que pra mim como intérprete da lei não me diz nada diz nada porque eles quiseram excluir o transexualismo eles quiseram excluir toda aquela parte da identidade de gênero né e aí a gente sabe que a gente está vivenciando esse problema no congresso muitos retrocessos no que se refere aos direitos das mulheres da população LGBT e e outras né que são várias as identidades né então a gente tem isso mas na minha opinião eu continuo aplicando a lei Maria da Penha e vou aplicar sempre as mulheres estranhas porque o meu conceito tá é um conceito e aí falando da da questão das mulheres estranhas né que a doutrina ela tem três critérios e aí isso vale uma outra fala porque é bem complexo para explicar com mais vagar que merece o assunto né tem o critério psicológico biológico e jurídico né o psicológico que apesar de a vítima ter nascido homem não aceita essa condição e se identificando como mulher que é a que mais a meu juízo na minha opinião se adequa mais a realidade de proteção aos direitos humanos o biológico a vítima só aplica o feminicídio se a vítima for mulher nascida sexualmente mulher e o critério jurídico que alguns ainda levantam que basta ela tem que ser alteração no registro civil uns até exigem a cirurgia de redesignação sexual como se fosse assim fazer uma cirurgia de redesignação sexual tem uma fila imensa então a pessoa fica num sofrimento enquanto isso você não vai ser mulher não enquanto você não fizer a cirurgia você não vai poder ser tratada como mulher em que pese você seja uma mulher então tem esses critérios a doutrina e aí a gente vê toda uma questão da invisibilidade trans as mulheres não conseguem acessar agora que elas estão chegando a denunciar as violências que ocorrem no âmbito doméstico porque havia o registro muito da violência fruto da transfobia da homofobia da lesbofobia a gente não está falando disso a gente está falando da violência praticada no contexto doméstico e familiar que há essa diferença agora que elas estão conseguindo chegar ao sistema de polícia de justiça e denunciar essa violência é importante que haja o acolhimento para que ela não saia não se arrependa de ter ido denunciar essa violência porque é uma cifra oculta e o Brasil é um dos países que mais matam trans eu ouso dizer se não é o país principalmente da América Latina que mais mata e aí tem muito a ver a questão do ódio ao que é feminino tudo que representa o feminino tem aquele componente de ódio de aversão tem todos esses fatores que juntos e associados compõem o que a gente chama de violência de gênero e a violência de gênero ela não ocorre só em relação a mulher tá então é importante ter esse contexto também isso requer e aí eu já coloquei as doutrinas a jurisprudência tem atendido a esse clamor a gente tem alguns juízes de júri entendendo que o assassinato de uma mulher transexual num contexto de violência doméstica é considerado feminicídio mas a gente ainda vê muito preconceito em relação a essa população não só as mulheres e aí como eu vou já caminhar para o final algumas proposições Maria Helena são importantes porque senão a gente não fecha o que a gente deve fazer e aí eu proponho aqui e não tem sido a Betina que está aqui Betina que a gente criou um protocolo no município do Rio dentro do Instituto Médico Legal para atender as vítimas de violência sexual vocês sabiam o nome é Sala Lilás mas não é só a Sala Lilás não tá é um protocolo de atuação a essas meninas adolescentes e agora a gente está atendendo também mulheres mais velhas e a gente está pegando casos de idosas violentadas e essa Sala além do atendimento ela referencia todas essas vítimas para a Rede Municipal de Saúde que faz todo o acompanhamento dessas meninas e adolescentes após a violência então que outros protocolos feito esse que foi feito entre o Poder Judiciário Município do Rio Ministério Público Polícia outros protocolos de saúde podem ser criados porque só assim que a gente vai conseguir melhorar esse atendimento mas sobretudo a capacitação permanente dos agentes de saúde e aí pesquisas são importantes porque elas quando apresentadas nesses lugares nesses locais isso dissemina a cultura tem que se criar uma sensibilização para esse atendimento para que seja um atendimento humanizado um atendimento que respeite os direitos das mulheres e aí essa capacitação integraria o policial o promotor o defensor o juiz junto com o pessoal da área de saúde em direitos humanos igualdade de gênero e combate a violência contra a mulher centros integrados dentro das universidades para que essas pessoas que saiam das universidades elas saiam incorporando esses conceitos quando dentro de uma faculdade por exemplo de psicologia existe ali um laboratório de atendimento a mulheres ou crianças vítimas de violência sexual a gente dissemina dentro daquele campus universitário toda uma cultura de respeito toda uma cultura de atendimento humanizado às mulheres cada um pode fazer o seu papel dentro do seu local dentro do seu contexto nós dentro da escola da magistratura promovemos cursos de capacitação agora teve a pós-graduação de gênero e direito agora com esse curso de mestrado que não é em gênero mas tem uma perspectiva acentuada de gênero esse mestrado de justiça e saúde que a Fiocruz muito bem conduz na escola da magistratura isso é um primor outros mestrados tem que ocorrer em outros locais para que mais juízes porque essa integração Fiocruz judiciário é fundamental e quem vai ganhar é a população com decisões de melhor qualidade então essas proposições são importantes para que a gente e educação gente educação no sentido maior da palavra quanto mais educação de gênero quanto mais educação de direitos humanos e informação no sentido maior e eu vou repetir é poder e poder a gente tem que usar para o bem não para o mal não poder pelo poder mas o poder para disseminar o bem que é o que eu queria deixar termino com uma frase de Simone de Beauvoir para dar um bálsamo assim num tema tão árido embora fala a frase dela seja uma frase também forte Simone de Beauvoir disse para mim ela ainda diz mas no dia que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza não para fugir de si mesma mas para se encontrar não para se renunciar mas para se afirmar nesse dia o amor tornar-se-á para ela como para o homem fonte de vida e não perigo mortal então obrigada